O Brasil é o quarto país que mais produz algodão no mundo e o segundo maior exportador da fibra. A Bahia fica em segundo lugar no Estado brasileiro. Mas você sabe o que é produzido através dessa fatura-prima? Através do ABAPA, fomos até Luiz Eduardo Magalhães entender como funciona esse processo da indústria pêxtil até o uso do consumidor. No centro de treinamento do ABAPA, aprendemos que o algodão é uma planta versátil e a maioria das suas partes é utilizada de forma eficiente. Isso inclui o aproveitamento de várias partes da planta do algodão. As fibras do algodão são as partes mais conhecidas e valiosas da planta. Elas são usadas na fabricação de tecidos para roupas, lençóis, toalhas, entre outros produtos têxtils. As sementes de algodão são uma parte importante da planta. Elas são esmagadas para extrair o óleo de algodão, que é usado na indústria alimentícia e na produção de óleos convertíveis. A parte restante da planta do algodão, após a colheita, as fibras e a extração das sementes, pode ser usada como matéria-prima para produtos como ração animal ou adubo orgânico. Em entrevista, a gerente da BR, Yana Costa, fala sobre a importância da fiscalização e de um bom produto para chegar até a indústria. Com isso, o consumidor reconhece que o algodão chega com a melhor qualidade para indústrias formularem o melhor produto. Hoje, o mundo, as pessoas, elas querem saber como a produção está sendo realizada. A gente quer produtos sustentáveis, com qualidade, com menor impacto. Então, a gente quer ter certeza que aquele produto foi produzido com o menor impacto possível, tanto na parte ambiental e também na parte social. Então, querendo ou não, hoje a gente sabe que boa parte dos compradores, dos clientes, das grandes marcas, eles só compram o algodão se tivesse vindo esses pilares. E a gente tem que comprovar isso. Não basta falar eu que produzi com qualidade, eu produzi respeitando o meio ambiente, eu produzi respeitando as legislações. Eu tenho que provar. Então, se eu hoje não provo, boa parte dos clientes acaba não querendo o nosso algodão. Então, a gente tem que mostrar isso, que aquele algodão foi produzido com sustentabilidade. Como tudo nessa vida, o algodão também tem seu concorrente. Um exemplo disso são as fibras sintéticas, que representam um barateamento comparado com o algodão. Em entrevista, Alessandra Zanotto, vice-presidente da BAPA, fala um pouco sobre todo o trajeto do algodão na produção final, até a chegada nas indústrias para serem formuladas. Quando chega aqui na algodoeira, a gente faz a limpeza e consegue dar jeito em algumas coisas, tirar um pouco dessas características ruins que não são contaminantes. Mas tudo a gente não consegue. Então, todo o processo, todo o manejo do algodão é extremamente importante para garantir a qualidade da fibra. Ou seja, para onde é que esse algodão vai ser vendido, para que tipo de fiação, para que tipo de cliente. Ao optar por esses produtos, você está apoiando as práticas agrícolas inovadoras e a prevenção do meio ambiente. Portanto, fazer essa escolha, você não só se beneficia, mas também constrói para um futuro mais consciente e sustentável para todos.